Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou estrear um quadro novo que é Perguntei. Hoje estou com o convidado muito especial, que é o Zico. Muito obrigada, Zico, por estar participando. É uma honra ter você aqui no canal. Ah, o prazer é todo meu. Princesa rubro-negra. Nunca o nome foi tão bem dado para você, né? Legal. Seja muito sucesso aí no canal. Muito obrigada, Zico. Gente, já participei lá no canal do Zico, né? Foi um tempinho atrás, mas eu já participei. Gente, vai lá no canal do Zico, é canal Zico 10. Muito legal lá o canal, gente. Você foi lá no início, quer dizer, você deu sorte para o canal, abençoou a gente. Mas antes, eu queria mostrar uma coisa para você, Zico. Todas as minhas camisas assinadas por você. Essa daqui, de 2017, foi até bem até para trás. Nossa, que bacana. Ih, prendeu. Aqui, ó. Tem a azul. Ah, legal. Pô, mas não tem nenhuma com o seu nome? Ah, a primeira foi a única que tá cheia até para... Aqui, ó. Ah, é? Aqui, ó. Para Princesa rubro-negra com o topo do Zico. Essa é a única que tem o nome. E a de 2018. Tem uma camisa aqui. É a única camisa que tem aqui em casa que não é do Flamengo. Quero ver se tu conhece essa camisa aqui, Zico. Ah, mostra. Nossa, essa é a camisa do Cachima. Lógico. Uma delas, né? Uma delas. Foi, talvez, o segundo ou terceiro uniforme do Cachima. Que eles mudavam de, às vezes, cada ano, dois anos depois e tal. É muito bonita. É mesmo. Bom, vamos começar as perguntas, então? Vamos. Tá preparado, Zico? Bem, bem preparado. Tranquilo. Boa. Quando eu tinha cinco anos, foi o primeiro jogo que eu fui no Maracanã. E o pai meio que me batizou, né? Lá no Maracanã. Foi um jogo seu, até. Um jogo das estrelas. Ai, que legal. E o... Eu queria saber de você, Zico. Qual foi o seu primeiro jogo no Maracanã? Quanto você tinha? Quem você estava? Qual era o jogo? E quanto foi pra cá? Meu primeiro jogo mesmo no Maracanã foi um evento da Escolinha do Flamengo. Tinha um jogo, foi um jogo festivo, que o jogo era nove horas da noite. Então, várias categorias jogaram. A Escolinha jogou primeiro, depois teve o juvenil, depois teve o aspirante, ou até chegaram o profissional. Era um dia de festa do Flamengo e eu devia ter lá mais ou menos uns 15 anos, deve ter sido em... 15 para 16 anos, deve ter sido em 1969. E foi um jogo somente de 15 minutos de cada tempo. Foi um jogo contra o América e foi zero a zero. Foi a primeira vez que eu joguei com a camisa do Flamengo lá mesmo. Agora, o meu primeiro jogo como profissional foi em 71 contra o Vasco pela Taça Guanabara. Nós ganhamos de 2x1. E esse foi o meu primeiro jogo como profissional e eu joguei com a camisa número 9. Agora, a primeira vez que eu fui ao Maracanã, que eu conheci o estádio, eu tinha oito anos. O Flamengo foi numa final de Rio e São Paulo. O Flamengo ganhou do Corinthians de 2x0. O Dida, que era meu ídolo, um antigo jogador do Flamengo, fez um gol e o Flamengo foi campeão do torneio Rio e São Paulo, em 1961. Foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. Deu sorte, hein? Pé quente! É verdade, é verdade. Zip, quando foi o seu aniversário, eu fiz um vídeo especial pra você, né? Como é importante, né? É importante você ser o maior ídolo do Flamengo. Mas não como, tipo, títulos, gols, porque isso todo mundo já sabe, né? Só que eu tava falando, assim, pelo jeito que você é com os torcedores, né? Você é humilde, legal, simpático com os torcedores. Até tem um exemplo no dia lá da Gávea. Você ficou duas horas lá falando com as pessoas, tirando foto, assinando camisa. E é diferente, né, de outros torcedores. Jogadores, desculpa. É diferente de outros jogadores. Principalmente de jogadores atuais, né? Que ficam fugindo dos torcedores. Mas tem... Infelizmente, é assim, né? Mas... Às vezes é chato quando alguém chega pra poder pedir, tirar foto, assinar camisa. Às vezes é chato? Não, Mariana, olha... Boa cornetada essa que você deu, hein? Foi legal. Pra ver se o pessoal aí de hoje aprende um pouquinho. Todos nós dependemos dos nossos torcedores. E quanto mais a gente estiver próximo deles, melhor. Eu não me preocupo com isso, não. Sabe? Porque a gente, depois que se torna conhecido, a gente passa a fazer publicidade de certas coisas. Por exemplo, eu sinto o Jogo das Estrelas. A gente faz campanha pro pessoal ir lá no Malacanã, assistir o Jogo das Estrelas. É um evento beneficente. Então, isso tudo passa na casa das pessoas. A gente entra na casa das pessoas sem pedir licença. Então, essas pessoas, elas se sentem muito próximas de você. Então, quando elas passam na rua, você nunca viu. Mas ela aí pede uma foto, um autógrafo. Eu não vou chegar. Eu não te conheço. Eu não vou fazer isso. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que por questões até mesmo de educação, a gente tem que atender bem todo mundo, independente de quem você seja. cumprimentar e tal. Às vezes, a gente, no dia a dia, entra no elevador, você dá bom dia, está todo mundo parado, ninguém responde. Parece que, sabe, são pessoas ali que, sabe, não querem se comunicar de alguma maneira. Isso é uma coisa bem natural, independente de você ser conhecido ou não. Então, eu acho que isso, para mim, não é problema nenhum. Às vezes, quando você está num restaurante, está comendo, está com a sua família, aí eu acho que a pessoa pode esperar um pouquinho e pedir depois que você terminar. Mas hoje as pessoas estão muito aceleradas e estão lá com o telefone, meio que ir embora e tal. Às vezes, utiliza até crianças para fazer isso. Então, é o único momento que eu fico assim, meio, não vou dizer chateado, mas um pouco apreensivo, porque eu acho que tem certos momentos que a gente precisa ter esse entendimento de poder saber que hora que a gente vai pedir um autógrafo, uma foto, um abraço, alguma coisa assim. Mas eu não tenho nenhum problema com isso, atendo todo mundo numa boa. Quando saio de casa, que eu já sei que isso tudo pode acontecer. Se eu estou meio chateado, estou com alguma coisa, eu não saio de casa, fico em casa, que é melhor. Você tem que estar preparada, porque daqui a pouco você vai começar a todo mundo pedir autógrafo para você também tirar foto, hein? No Maracanã, as pessoas já pedem para poder tirar foto comigo, mas autógrafo eu ainda não cheguei nesse nível. Porque hoje é que o pessoal pede mais foto mesmo. Então, autógrafo diminuiu bastante, a não ser questão de camisa, essas coisas todas e tal. Mas eu sou da época do autógrafo do papel, né? Na folha, em qualquer lugar, porque não tinha na época telefone celular, né? E qual jogador que você queria muito conhecer, acabou conhecendo e pediu autógrafo para ele? Quem foi esse jogador? Ah, um jogador holandês que faleceu aí há pouco tempo e que eu tenho muita tristeza de não ter pedido para tirar uma foto com ele no avião. Foi o Cruyff, foi um dos maiores jogadores para mim da história do futebol holandês. E eu realmente sou um grande fã de tudo que ele fez. E a única vez que eu vim eu estava num voo que a gente tinha ido trabalhar lá na Champions League. E ele estava sentado e eu passei, olhei assim para ele e tal, mas me deu um nervosismo, uma tremedeira. E aí eu não tirei foto com ele. E aquela coisa de fã. E dali nunca mais tive oportunidade. E com isso ele acabou falecendo. Então eu não tive essa oportunidade. Isso é o único jogador que eu não consegui. Todos os outros que eu admiro e tal. Muitos tivem a oportunidade de jogar do lado, de tirar fotos, de conversar e tal. Mas o Cruyff foi o único que eu não consegui isso. Eu também, eu já conheci já o Gabigol. E eu também fiquei muito nervosa na hora que ele chegou. Fiquei com mal nervosa também. Eu também fiquei toda tremede. Fiquei cheio, fiquei toda durmente. Comecei a tremer. É normal. É coisa de fã, coisa de fã. É verdade. Quando eu estava jogando lá no Flamengo, já no profissional, eu por ser muito fã do Dida, ele dava treinamento para a escolinha do Flamengo. E eu ficava olhando ele lá do Alambrado também com vergonha. Só admirando ele pelo jogador que ele tinha sido na história do clube. Zico, lá quando a gente vai, né? Quando eu vou para o Maracanã, a gente fica brincando com os meus amigos, os nossos amigos, a gente fica lá brincando. A gente não lembra do último gol de falta que teve do Flamengo. Será que vai sair esse gol de falta que a gente tanto espera? A gente tanto esperava. E a gente tem jogadores que chutam muito bem, né? O Evigol chuta bem. As Caetas chutam bem. O Everton Ribeiro chuta bem. E como você é especialista nisso, né? Por que eles não têm muito gol de falta? É porque é falta de treino ou eles não dão muita prioridade para poder treinar a falta? É, isso eu, quando entrevistei o William Arão aqui no meu canal, eu falei com ele isso, né? Porque ele bateu duas faltas, né? Ele bateu, uma que bateu na trave e no rebote o Gabigol fez o gol. O Everton Ribeiro já fez gol de falta. Os escanteios e as faltas do lado, lá do campo, o Rascaeta que bate. Então, por que que... Eu falei para eles, eles não são de treinar muito, né? Eles mesmo disseram que não treinam muito. Então, eu falei, olha, tem que treinar bastante. Depois da hora e tal. O outro que já fez gol de falta, o Diego também. Então, é treinamento. Às vezes você passa muitos jogos e não consegue. Mas quando menos espera, um jogo às vezes pode estar complicado e tem uma falta, você pode decidir. Eu digo sempre que, para mim, se eu não tivesse feito nenhum gol de falta e tivesse treinado como eu treinei durante a minha carreira inteira, mas só o fato de ter feito aquele gol de falta que deu o título do Flamengo da Libertadores, em 81, para mim já estava bom, porque valeu a pena treinar. Quer dizer, apareceu uma oportunidade justamente no jogo mais importante da história do Flamengo até aquele momento. Então, eu fiz o gol. Então, eu acho que podem existir jogos mais à frente, porque vão estar em situações difíceis. Quem sabe, numa falta, você pode decidir o jogo. E falta, além do talento, é treinamento. Muito treinamento mesmo. Quem você acha que teria jeito para poder ser o batedor de falta do Flamengo? Quem você colocaria para ser o batedor de falta? Esses quatro que eu falei para você. Eu acho que tem o Arão, tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Diego. E o Diego já fez até mais gol de falta, mas o Diego não é o titular. Então, você tem que escolher entre os três. Os que tiveram... O único que fez gol de o Arrascaeta, do Everton Ribeiro e o Arão, foi o Everton Ribeiro. Mas o Arão bateu muito bem. Então, ali na hora, tem que ver o que, às vezes, dá melhor a posição. Tem uns que batem mais de um lado, o outro bate melhor do outro. Então, eu acho que o Flamengo, o importante é você aprimorar isso, treinar bastante, que uma hora esse gol vai sair. Já tem dois anos que a gente não vê um gol de falta do Flamengo. Verdade. Na Seleção Brasileira estava assim também, não é só no Flamengo? Seleção Brasileira ficou não sei quantos anos, até que em um dos últimos jogos o Coutinho fez um gol de falta. Mas a Seleção Brasileira teve batedores maravilhosos na sua história. Então, ficou um bom tempo, porque tudo é questão de treinamento. A gente tem que fazer no treinamento aquilo que a gente faz no jogo. Então, repetição faz muito bem. Você vê que uma pessoa que toca violão, ela tem que ficar lá treinando violão para poder fazer as coisas melhor. O cara que toca piano, a mesma coisa. O instrumentista, ele tem que estar ali com o seu instrumento o tempo todo, treinando, aprendendo, o que dá a ele mais confiança e segurança na hora de um show. Sim, sim. Eu acho que eles tinham que treinar mais falta, porque já faz muito tempo já também que não fazem muito falta. Acho que eles tinham que treinar mais. Infelizmente, não treinam. Vamos ver se eles escutam suas cornetadas. Tá bom. Boa. Então, Zico, depois de 81, depois do seu tempo para cá, você foi o maior ídolo do Flamengo. Mas, como eu tenho 11 anos, e de todos os elencos que eu vi, na minha geração, o melhor elenco que eu vi foi desse ano. desse ano e do ano passado, né? E, para mim, o Gabigol foi o maior ídolo do que eu vi. E você acha que, tipo, é pós-Zico? É, pós-Zico, você acha que o Gabigol é o maior ídolo do Flamengo, é o maior ídolo do Flamengo pós-Zico? Principalmente que ele fez os dois gols, né, da Libertadores. O título da Libertadores, depois de 38 anos, né, foi atireiro da Libertadores e também do Brasileirão, né? Ah, eu acho que ele pode ser, né? Depende da continuidade da carreira dele, né? Ele está num momento muito bom, que as coisas estão funcionando bem, o time do Flamengo é um time muito bom, está nos dando muitas alegrias, a gente torce para que continue assim. Eu, como torcedor, estou muito feliz. E, lógico, né, pelo desempenho dele, ele está tendo muita empatia com a torcida do Flamengo. Então, ele continuando assim, pode se tornar o maior ídolo. Isso aí depende do que ele continuar fazendo, porque você ser ídolo não é só fazer gol, né? Muitos fizeram gols no Flamengo, mas tem uma série de outras situações, né, que precisam ser importantes, né, para que você continue tendo toda essa confiança e credibilidade por parte da torcida. E eu acho que o Gabigol está num bom caminho, né? É um bom rapaz, é um cara legal. Eu tive o prazer de entrevistá-lo, de conversar com ele, assim que ele chegou no clube e me mostrou uma pessoa muito simples. Lógico, é irreverente, é jovem, né, gosta de curtir a vida e a gente tem, todos nós passamos por isso. Também tive a felicidade de fazer gols no final, mas se não fosse lá meus companheiros, toda a equipe do clube, a gente não conseguia isso. Nosso esporte é um esporte coletivo que depende de uns fazerem para os outros. Então, você que está lá jogando na frente, a possibilidade maior é sua de poder fazer os gols, mas todos têm o mesmo mérito. O importante é a gente estar num time, um time que joga todo mundo para o coletivo, um time que todo mundo se ajuda, todo mundo colabora, todo mundo dá o seu melhor para que os títulos cheguem para todos nós. Então, acho que o cara que dá o passe, o goleiro que defende a bola, o zagueiro que salva um gol, eles têm a mesma importância do que aquele que faz o gol. Sim, sim, concordo totalmente. Bom, falando em Gabigol, como você já foi técnico, eu também já fiz até entrevista com o Jorge Jesus, muitas pessoas falam que o Jorge Jesus foi um dos maiores, um dos melhores técnicos do Flamengo. E você, como já entrevistou ele, já foi técnico, o que ele tem de tão diferente? E ele é realmente inovador? Ah, o que ele teve de diferente nesse momento foi que ele conseguiu fazer com que os jogadores do Flamengo, que muitos estavam lá já quando ele chegou, entendessem o que é jogar no Flamengo, o que é preciso fazer para você ter um melhor rendimento no Flamengo. Aquela coisa do profissionalismo, da dedicação dentro do campo, a raça que o jogador precisa ter, a intensidade durante o tempo todo, viver para a sua profissão, acreditar no teu potencial. Então, ele teve a felicidade de reunir um bom grupo. As peças que foram trazidas ao Flamengo, algumas até indicadas por ele, ajudaram para que ele montasse um time que ele achava que poderia ser o ideal para o Flamengo. Então, você não tem um fator só, é um conjunto de fatores que fazem com que o time, todo mundo se ajude, todo mundo ocupe bem as funções que ele deseja. Então, o Everton Ribeiro mudou muito a sua forma de jogar, o Arão mudou muito a sua forma de jogar, o Gerson mudou muito a sua forma de jogar, o Bruno Henrique encaixou bem ali com o Gabigol, o Rodrigo Caio foi bem junto com o Mari, os dois laterais são ótimos, tanto o Rafinha como o Felipe Luiz, o Arrascaeta é um jogador fantástico, de uma visão de jogo, muito grande, muita inteligência, muita qualidade. E lá atrás o Diego Alves, toda vez que era preciso, que ele era solicitado, ele fazia parte dele. Então, as coisas todas funcionaram, porque o Jorge Jesus deu muita confiança para todos esses jogadores, seguem por esse caminho, façam isso que as coisas vão acontecer. E ele entrou, todo esse time, incluindo o Jorge Jesus e a sua equipe, entraram para a história do clube, por causa de tudo isso, que todos eles juntos se ajudaram e por serem bons, de muita qualidade, conseguiram os resultados, as vitórias e os títulos. E a empatia com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo nunca deixou de frequentar o Maracanã, onde está cheio. Só que agora ela frequenta com outro sentimento, com mais alegria, com mais prazer e com mais confiança. É, eu sou um exemplo. Você viu? A maioria das pessoas conhece o seu canal do YouTube, né? Um exemplo eu. E que tem mais de um milhão de inscritos. E muitas pessoas perguntam para mim, princesa, quem teve a ideia de fazer o seu canal e tal, né? E eu queria saber do seu canal, quem foi que teve a ideia? E você já acompanhava o YouTube e outros canais? Bom, agora eu vou chegar a dois milhões. Depois que eu fizer essa entrevista para você aqui, vai muita gente se inscrever no meu canal. Aí vou duplicar isso. Aí o que acontece é o seguinte, eu estava aqui no Brasil, tomando conta só das minhas escolas de futebol e tal, trabalhava na televisão e com o tempo mais disponível, quando o meu filho Bruno e um amigo dele, que já trabalhava com isso, me procuraram e mostraram o projeto, a ideia de como poderia ser a criação do canal. e eu também, com tudo aquilo que eu consegui no futebol, as amizades, eu acredito que não seria problema de trazer grandes convidados. Então, a gente juntou isso, o problema era só adequar os horários, né? Então, tem muita gente que tem seus compromissos e a gente tem que adequar com o convidado. Como eu estava sem, assim, nenhuma coisa mais fixa, então, para mim, no início foi muito mais fácil adequar o meu horário a dos convidados. Então, a gente começou, fizemos testes para ver quem poderia ser o meu companheiro, o YouTube, que o Vegetta foi o selecionado e a gente se entende muito bem, é um garoto muito legal, sempre disponível e atuante, sempre presente. E aí a coisa começou a funcionar, a gente, com todos esses convidados que a gente foi levando, fomos adquirindo credibilidade. Nosso objetivo nunca foi criar polêmica com ninguém, nosso objetivo é que as pessoas conhecessem a vida desses convidados, muito lado de alegria, de humor, muita brincadeira. Então, eu acho que o pessoal passou a gostar e a gente hoje chegou a um milhão e duzentos mil inscritos, os nossos vídeos têm dado muita visualização, então, eu fico feliz com isso e agradeço todo esse carinho de todos e a credibilidade. A gente tem trazido através do meu conhecimento grandes nomes que às vezes são até reticentes em dar entrevistas, mas sabendo como é o nosso canal, foi o caso do presidente Jorge Jesus, deu a entrevista, a primeira coisa que ele fez é que não vai falar de renovação de contrato. Eu falei, claro que não, aqui o nosso objetivo não é esse. Então, a gente entende também e leva sempre o convidado para ele explanar aquilo que ele gosta, que ele quer falar, entendeu? E não que a gente induz a isso ou aquilo. E contamos algumas histórias engraçadas também que a gente passou por essa vida toda, que não faltam são histórias. Zico, no seu canal você faz muitos desafios e também muitas entrevistas com muitos jogadores, mas tem algum jogador que você tentou fazer uma entrevista mas não conseguiu, mas você ainda está querendo fazer uma entrevista com esse jogador? Tem, tem sim. Um que, inclusive, é companheiro meu, está sempre fugindo, é o Leandro. O Leandro, sem vergonha, está fugindo igual o diabo foge da cruz. Então, mas eu entendo, porque ele mora lá em Cabo Frio, o Mundo mora no Rio, então tem que se deslocar e tal, mas é um amigo, um cara que eu adoro e que a gente viveu grandes momentos juntos, mas ele ainda está faltando para a gente bater um bom papo e ele contar algumas histórias. bom, Zico, agradeço de novo você ter participado, muito obrigada, muito obrigada mesmo por ter participado, que é uma honra de você aqui. E nada, o prazer foi todo meu, um beijo grande para você, sucesso aí no seu canal, o que precisar, a gente dá as ordens aqui, ok? E saudações rubro-negras, né? Nosso time continua a nos dar muitas alegrias, né? Grandes vitórias e grandes conquistas. Isso aí. Gente, se inscreve lá no canal do Zico, canal do Zico 10, vai lá e se inscreve, se inscreve aqui no meu canal também, não se esqueça, se inscreve aí também. E deixa o like aí, porque é muito importante. Um beijo, gente. Tchau. Beijão. Ok? Beijo. Beijo.